Bem aí, a festa de rodeio mais esperada da região, o primeiro rodeio crioulo de tapes, inaugurando a cancha do complexo turístico e de lazer, Cidade dos Cavalos, nos dias 3, 4 e 5 de março, reacendendo a chama da tradição. Bom, moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV, mais um programa aqui do complexo turístico e de lazer, Cidade dos Cavalos, um parque que está ficando bárbaro, está ficando magnífico e lembrando vocês que dias 3, 4 e 5 de março haverá um grande rodeio aqui na Cidade dos Cavalos e um dos maiores responsáveis por esse evento está se criando de novo aqui em Tapes, depois de 12 anos, gente. Está aqui comigo um grande amigo que eu tenho, que é o Paulo Moraes. Como é que está, Paulinho, velho? Tudo bueno? Tudo bueno, Marcos. É uma satisfação falar com um amigo aí, ainda mais num momento tão importante desse para nós, para o nosso município, para a nossa cidade, que é o retorno dos rodeios. Paulinho, não tem sombra de dúvida da tua metida de mão aqui, a força que tu vem engajando desde a época da compra do parque, isso não é segredo para ninguém, o Paulinho esteve engajado desde o princípio, onde foi adquirida esta área aqui, no governo Tejada, e desde lá vem tentando, de todas as maneiras, que acontecesse o rodeio. Mas agora, com a ajuda da comunidade, da prefeitura e a força própria do Moraes, está acontecendo isso aí. Eu quero que tu me diga, Paulinho, está no previsto o andamento? Como é que tu está vendo a obra daqui? Está tudo bem, Marcos, está no previsto, está ficando mais intensa agora, a gente vai ajustando os últimos detalhes, vai formando, as equipes estão se formando. Eu acredito e ainda confio ainda que nos dias 3, 4 e 5 será uma brilhante festa para a TAPES e um sonho realizado, principalmente meu, que eu vou estar realizando e da nossa comunidade, do nosso jovem, das nossas crianças, que querem ver esse momento tão importante que era lá no passado e agora nós vamos trazer de novo. Que beleza, o Paulinho que era responsável, inclusive, pelos rodeios, pelos últimos que aconteceram aqui na nossa parte da Rural. Paulinho, outra pergunta que eu quero te fazer. O comércio, a cidade, o povo está engajado com os piquetes? Como é que está acontecendo esse engajamento aí? Está todo mundo engajado, eu me emociono ao receber um quilo de prego, uma pessoa chega e diz que pode me dar um quilo de prego, eu me emociono quando um chega com um valor bem superior. Para mim é uma emoção e saber que TAPES está apostando. TAPES realmente está achando um objetivo maior, que é o nosso rodeio acima de qualquer coisa. Que beleza! Conversei com o meu amigaço Paulo Moraes e aproveito e faço o convite novamente, que é um sonho de todo mundo, os dias 3, 4 e 5 de março. Sem sombra de dúvida, vamos ter um baita rodeio aqui na Cidade dos Cavalos, no Complexo Turístico de Lazer, Cidade dos Cavalos. Dá um tchau para o pessoal aí, Paulinho. Tchau, moçada, e eu conto com vocês que vem a população, que vem o nosso público prestigiar 3, 4 e 5 de março, onde temos baile todas as noites e uma grande festa campeira e recebendo os nossos vizinhos aqui da vizinha. Um grande abraço e até a próxima edição. Fiquem com Deus! Quando o dia se fez noite E aí